Olha gente, o problema de parte da sociedade brasileira com o ex-presidente Lula nunca foi sobre corrupção, sempre foi sobre preconceito. Preconceito pelo fato de que um ex-metalúrgico tornou-se presidente da República e tornou-se respeitado no mundo inteiro. Só para vocês terem uma ideia, tradicionalmente, o Brasil, através do seu presidente, abre o discurso anual da Assembleia Nacional das Nações Unidas. E nos últimos anos, nós só passamos vexame, só passamos vergonha com o nosso atual presidente, falando mentiras e impropérios num momento em que as atenções do mundo inteiro se voltam para o nosso país. Mas não, nesse vídeo eu não vou mostrar para vocês nenhum trecho dos amalucados discursos do nosso atual presidente. Eu vou deixar vocês com um trecho de um dos discursos do ex-presidente Lula. E aí vocês comparam e tiram suas conclusões. Ao entrar neste prédio, os delegados podem ver uma obra de arte presenteada pelo Brasil às Nações Unidas há 50 anos. Trata-se dos murais Guerra e Paz, pintados pelo grande artista brasileiro Cândido Portinari. O sofrimento expresso no mural que retrata a guerra e nos remete à alta responsabilidade das Nações Unidas de afastar o risco de conflitos armados. O segundo mural revela que a paz vai muito além da ausência da guerra. Pressupõe bem-estar, saúde e um convívio harmonioso com a natureza. Pressupõe justiça social, liberdade e superação dos flagelos da fome e da pobreza. A mensagem do artista é singela, mas poderosa. Transformar aflições em esperança. Guerra em paz é a essência da missão das Nações Unidas. O Brasil continuará a trabalhar para que esta expectativa tão elevada se torne definitivamente realidade. Muito obrigado.